Noteg de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Rafael Elias, isso mesmo, o Grêmio está atrás de um novo reforço, porém está sendo disputado com outro time aqui no Brasil, vamos falar sobre ele agora, mas antes quero falar pra vocês aí da GolCase, o que é GolCase, o Noteg? O Case cara, nada mais é que uma empresa que trabalha com capinhas de celular e vários acessórios para celulares, não só iPhone tá, pra qualquer outro, Xiaomi, Motorola, Samsung, vários, consulta lá GolCase, o link vai estar aqui no comentário fixado, também está na descrição, está aparecendo o QR Code na tela, vai lá GolCase, tem uma baita promoção que se tu comprar 4 capinhas de celular, tu só vai pagar 2, isso mesmo, tu coloca 4 capinhas, Bota 1, 2, 3, 4 capinhas no seu carrinho de compras, personalizado do jeito que tu quiser, e tu só vai pagar 2 capinhas, as outras 2 eles vão te dar de graça, e tu colocando o cupom Noteg tu ganha mais desconto ainda, e lá não tem só capinha tá, lá tem ó, garrafinha personalizada, garrafinha térmica, tem carregador portátil, que isso aqui me serviu demais mano, essa semana eu viajei, precisei carregar o celular no meio do mato, estava lá eu carregando sem tomada, só com carregadorzinho portátil e o cabinho, só liguei no celular e carreguei, então vai lá mano, vai lá GolCase que tu não vai te arrepender, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre Rafael Elias, em busca de reforços aí né, o Grêmio está mano, buscando muito aí um reforço pra essa janela, porque ainda não né, essa janela que vai se abrir em julho ainda, o Grêmio não anunciou ninguém, né, só se fala, se fala, se fala, mas ainda de fato não foi anunciado nenhum reforço, né, lembrando que o Iturbi deve ser o primeiro anunciado, mas ainda não foi anunciado, inclusive o Guerra hoje na entrevista não, não quis falar sobre nada de reforços, e o que se tem é o Rafael Elias, né, um jogador que o Grêmio se interessa, Rafael Elias é um centroavante, que tem 24 anos, ele está emprestado ao Banias dos Emirados Árabes, até o dia 30 de junho, ou seja, amanhã, e segundo aí foi apurado por diversos veículos, né, as conversas entre as partes estão em estágio médio, né, ou seja, com valores sendo discutidos. Além do Grêmio, tem um problema, né, tem mais time interessado, no futebol brasileiro, o Cruzeiro aparece como um concorrente, no México, o Toluca buscou informações aí sobre Rafael Elias, né, e lembrando que a janela abre dia 3 de julho, O atacante foi revelado na categoria de base do Palmeiras, tem contrato com o Verdão até o final deste ano, porém está fora dos planos de Abel Ferreira. Na atual temporada, aí pelo Clube dos Emirados Árabes, ele disputou 20 partidas, somando 1,5 minutos em campo, marcou 7 gols e deu 2 assistências. Então esse Rafael Elias, né, seria aí o novo reforço, né, que o Grêmio estaria tentando. Seria um bom nome? Será que seria bom mesmo ter esse jogador no Grêmio? E agora? Eu não, eu, de fato, cara, eu fico um pouquinho com o pé atrás, mano, se esse cara jogaria bem no Grêmio realmente, né. Ele é conhecido como Rafael Papagaio, para quem não conhece ele como Rafael Elias, é Rafael Papagaio. E temos uma outra notícia, cara, que é bom até para o Grêmio, né, que o Grêmio está em segundo colocado, está buscando esse brasileirão com unhas e dentes, e o Luiz Castro aceitou a proposta do Al Nasser e está deixando o Botafogo, que é o líder do campeonato. O Botafogo está jogando muito, né, o Luiz Castro, técnico português, fazendo o Botafogo jogar muita bola. E o Luiz Castro simplesmente abandonou o Botafogo na liderança do campeonato, é isso. Abandonou, largou de vez, e com isso, provavelmente o Botafogo não vá se manter, né, na liderança. E aí o Grêmio já está ali, ó, para pegar aquele rebote, para ir para a primeira colocação em breve. E esperamos que isso aconteça, esperamos que o Grêmio se mantenha jogando bem, se mantenha aí com o Soares, né, para que a gente consiga, de repente, né, beliscar esse título brasileiro, estão sonhando o título brasileiro. Seria muito interessante. E o, cara, é que é muito dinheiro também, né, o Luiz Castro, não dá para também julgar o cara. A proposta saudita é de contrato por duas temporadas, né, o contrato lá do Al Nasser, com salário de 6 milhões de dólares por ano, ou livre de impostos, tá? Ou seja, 29 milhões de reais por ano, além de uma casa avaliada em 13 milhões de reais. Se cumprir o contrato até o fim com os árabes, o Castro ficará com a propriedade do imóvel. Cara, como é que o cara não vai aceitar uma coisa dessa, velho? É impressionante, é uma proposta altíssima. Então, o cara foi lá para o Al Nasser, foi lá para a Arábia, deixou o Botafogo a ver navios. E com isso o Grêmio está muito triste, né? Deve estar muito triste com uma notícia dessas. Pô, estamos em segundo colocado, o que a gente mais queria era ver aí, ó, o Botafogo tendo algo para derrapar, para tropeçar. Só falta o Palmeiras também, né, cara? Claro que está certo que o Palmeiras está dando umas derrapadas esse ano aí, mas pode derrapar mais, porque eu tenho medo do Palmeiras daqui a pouco engrenar. Mas é isso, vamos com tudo, vamos com força e com foco, que esse ano o Grêmio está forte aí, dá para alcançar esse título brasileiro, esse tão sonhado título brasileiro. Deixa o like, te inscreve no canal, vai na GolCase lá, mano. Primeiro link no comentário fixado, tem o QR Code na tela, tem o link na descrição. Usa o cupom NOTEG e vai lá, irmão, vai. Adquiri tua capinha ou qualquer outro acessório lá, que tu não vai te arrepender. Aquele abraço, valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho